Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Equilibral Eu sou o Leandro Caffes e está no ar, mais um Equilibral Life Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar, na ação de Breezy O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês . . . . . . Já tudo isso, Good Applame em �as dia . . . . I'm saying that's a major key It is a major key Oh trust I'm already imagining the dance battle That's going to happen between me and Chris Brown on the stage Like it's over like come on Y'all forgot I taught him to move You did I remember I taught him You know what I'm saying That was for me I'm already imagining the dance battle That's going to happen between me and Chris Brown on the stage Like it's over like come on Y'all forgot I taught him to move You did I remember I taught him You know what I'm saying That was for me That actually was a cute dance It was Better now Do I look pretty? Yeah Yeah You don't look pretty Who says an artist for nothing? Nothing I don't know what's up with it I don't know what's up with it Então, muito, muito obrigado E até o próximo vídeo Eu fui na Suntibrize E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Nunca sabendo o mistério de Deus Mas cabe a nós fazer o melhor todos os dias Nunca sabendo o mistério de Deus Mas cabe a nós fazer o melhor todos os dias E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo